Aleluia, louvado, exaltado e magnificado seja o teu nome, meu Pai. Seja o teu nome magnificado, não apenas com palavras, meu Pai. Glorifica o teu Filho Jesus na vida de cada uma das pessoas que nos ouvem e participam desta súplica. Ouve, meu Pai, ouve o clamor do teu povo. Atenda a sua súplica. O Senhor disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas a verdade, meu Pai, é que de pão também nós precisamos. Então, essa criatura que está enferma precisa ser curada. Essa criatura que está oprimida precisa ser liberta. Essa criatura que passa necessidades precisa ser saciada. Vem, meu Pai, venha solucionar esse problema imediato e faça com que a tua palavra penetra ali na alma e venha resgatá-la, salvá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai. Te peço por toda esta nação, todo este povo. Eu te peço por todos os que se encontram aflitos. Venha, meu Senhor, confortar essa criatura. Porque nenhuma palavra pode confortá-la, senão o teu Espírito. Venha ao encontro dessa criatura que me ouve. Eu te peço e te agradeço em o nome do Deus Pai, em o nome do Deus Filho, e em o nome do Deus Espírito Santo. E que todos que creem digam amém, graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você que está vivenciando um terror, o terror noturno, o medo, o pavor. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente descansará. Sobre a sombra do Todo-Poderoso descansará. Aí vem aquela pergunta, como eu posso, bispo, me proteger dos perigos deste mundo no esconderijo do Altíssimo que eu não vejo? Eu não consigo ver o esconderijo do Altíssimo. Se eu pudesse vê-lo, eu iria correndo para lá. Porque o senhor vê, neste mundo, pessoas são cruelmente assassinadas sem ao menos saber o porquê. Outros tantos são mortos por balas perdidas. O perigo ronda o ser humano, até mesmo dentro da sua própria casa. Não há lugar seguro neste mundo. Porque aqui no Brasil a violência corre frouxa. Parece que não existe justiça, parece que não existe polícia, parece que não existe proteção para o cidadão. Mas se a gente foge para outro país, seja para a Europa, seja para a África, seja para os Estados Unidos, lá também tem o terrorismo. E isto sem falar dos alimentos envenenados de agrotóxicos que chegam à mesa disfarçados de perfeição como as frutas, verduras, legumes, além dos saborosos produtos industrializados. Diariamente, estes são consumidos como saudáveis. Como achar um lugar livre da violência, livre da ingestão de alimentos contaminados, livre deste mundo? Como proteger a família do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, das setas que voam durante o dia? Como? Como eu vou achar esse esconderijo do Altíssimo? Onde encontrá-lo? É verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Do ponto de vista humano, é impossível vê-lo. É impossível encontrá-lo. Mas, do ponto de vista da fé, aí a coisa muda de figura. Porque, quando se tem acesso ao reino de Deus, é possível se abrigar no seu esconderijo e viver seguro para sempre. O reino de Deus, de onde você encontra o esconderijo do Altíssimo, é a palavra dele. O esconderijo do Altíssimo, é a palavra do Altíssimo. A palavra de Deus. A palavra tão desprezada. A palavra tão ignorada. é a palavra dele que faz abrir uma porta, que é Jesus, para você entrar no esconderijo do Altíssimo e obter a segurança do Todo-Poderoso. Porque é a mesma palavra que criou os céus e a terra e que sustenta o infinito. A mesma palavra que sustenta a terra sobre o nada, a lua sobre o nada, o sol sobre o nada. A mesma palavra que mantém essa harmonia, harmonia infinita em todo o infinito celestial, essa mesma palavra que mantém a ordem, a disciplina dos astros, das estrelas, dos planetas, dos satélites, de todos os astros celestiais, essa mesma palavra que sustenta essa segurança, ela também sustenta aqueles que nele creem, que nele se apoiam, que nele se entregam corpo, alma e espírito. Aqueles que ouvem e praticam, obedecem a palavra de Deus da mesma forma como os astros, como a terra, a lua, o sol, as estrelas, etc. Se a pessoa deixa disciplinar pela palavra de Deus, a palavra de Deus será o esconderijo do Altíssimo à sua disposição para que ela possa sossegar a sua alma, para que ela possa andar segura, firme e inabalável neste mundo cruel, neste mundo violento. Porque o mundo jaz no maligno, mas nem todos que estão no mundo também jazem no maligno, de forma nenhuma. Aqueles que creem e andam e seguem e obedecem a palavra de Deus, estes têm o sustento dessa palavra para mantê-lo firme e forte na fé, na confiança de que Deus vai guardá-lo, segurá-lo, sustentá-lo, mesmo diante das adversidades da vida. Ó, minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Senhor Jesus, apoie a sua vida, sustente a sua vida, fundamente a sua vida, ande nesta palavra, firme os seus passos na palavra de Deus e a palavra será o esconderijo do Todo-Poderoso, do Onipotente, será a sombra do Onipotente que vai confirmar as suas promessas na sua vida. Graças a Deus. Meu nome é Elaine, eu tenho 36 anos, eu tinha o hábito de falar com Deus antes de dormir, eu achava que eu estava falando com Deus, nós não tínhamos religião, porém, nós tínhamos uma Bíblia que ficava lá em cima da estante e mesmo ela aberta em algum salmo, em algum livro, eu não via nada daquilo acontecer na nossa vida, ao contrário, o meu lar era destruído, meu pai era alcoólatra, brigava com a minha mãe todos os dias, até que eu saí de casa, eu fui morar com uma pessoa. Os mesmos problemas que a minha mãe teve, de briga, de discussão, eu trouxe isso para a minha casa. Um sofrimento ainda maior porque houve uma rejeição por parte da pessoa que estava comigo, de repente ele virou a cabeça e esse sentimento me trouxe uma vontade de morrer muito grande, então nada fazia sentido. E todas as noites eu chorava sozinha, eu tinha solidão, eu tentava consertar as coisas, mas do meu jeito, brigando, xingando, agredindo, e nada deu resultado. Eu tentei cortar os pulsos, eu tomei remédio, eu tentei me envenenar com remédio, e as coisas só foram piorando. Eu cheguei num ponto que a vida não fazia mais sentido para mim, eu queria morrer. E eu tinha fé, mas era uma fé enferma. Eu procurei em várias igrejas, eu fui em vários lugares, tentar achar a solução para os meus problemas. Eu ouvia a palavra, mas eu não praticava. Eu ouvia, mas eu duvidava. Eu não acreditava naquilo que eles estavam falando. Eu ouvi falar do dízimo uma vez, e eu achei um absurdo. Aquilo para mim soou como algo absurdo, que não estava na palavra. Mas como não estava na palavra se eu nunca li a Bíblia? Ela sempre esteve dentro da minha casa, mas eu nunca li. E com essas minhas atitudes, a minha vida só piorava. A situação cada vez ficava mais difícil. Era difícil até respirar. Chegando na Igreja Universal, de imediato, eu já aprendi a usar a minha fé. Eu cheguei, eu senti uma dor, um aperto muito forte no peito. Eu lembro que eu fiz um voto com Deus, que se Ele estava naquele lugar, eu ia ficar ali, para sempre. E quando aquela dor sumiu, eu tive essa certeza. Então, eu descobri que Deus existia. E através dos ensinamentos na palavra, comecei a praticar. A partir daquele momento, eu comecei a entender que, para que as coisas, eu tinha que seguir a direção, e a direção era de Deus. E ela está aqui na palavra. E a minha vida foi mudando. A primeira coisa que aconteceu foi a libertação, o desejo de morrer. Ele desapareceu, e eu comecei a progredir. As coisas começaram a dar certo na minha casa. Não havia mais briga. Hoje eu sou casada, eu tenho dois filhos, eu sou realizada, como mulher, como mãe. Eu conquistei financeiramente também, saí daquela situação difícil que eu cheguei, quando eu cheguei na igreja. e tudo o que eu preciso, todo o consolo, todo o fortalecimento, toda a direção, eu encontro na palavra de Deus. Se está escrito que eu tenho que ser dizimista, eu me tornei dizimista. E hoje eu vejo o resultado, eu vejo o cumprimento da promessa. Se está escrito que eu tenho direito a uma vida feliz, a um casamento feliz, eu tenho um casamento feliz. Eu sou feliz no meu casamento, eu sou realizada. Se está escrito que eu tenho que ter paz, eu tenho paz. E a direção que eu sigo é essa. Pois é, a Elaine, a Elaine finalmente descobriu a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Embora a palavra de Deus estivesse aberta nos salmos na sua casa, mas ela nunca leu a palavra. mas quando ela aprendeu a palavra, quando ela tomou conhecimento da palavra de Deus e começou a colocar em prática, como por exemplo, nos dízimos e ofertas, a vida dela se transformou, ela é uma nova criatura. Ela é uma pessoa feliz, feliz no seu casamento. Você sabe que uma pessoa feliz no casamento hoje em dia é a coisa mais difícil que existe na face da Terra. É a coisa mais rara na face da Terra. Mas para Deus, não há impossíveis. Quando se crê na palavra dele, até um casamento destruído, destroçado, esculhambado, pode ser feliz, pode ser restaurado, restabelecido pelo poder da palavra. A palavra de Deus onde chega, onde cai a semente da palavra, dá o fruto que ela promete. Essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós cremos na palavra e a palavra tem que se cumprir na vida dos que creem junto conosco. Graças a Deus. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus é o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus alimentando vidas com a palavra de Deus. E olha, preste atenção, minha amiga, meu amigo ouvinte. Seguindo a palavra de Deus, seguindo os conselhos, as orientações da palavra de Deus, é que nós temos N testemunhos para que todos possam ouvir que a palavra de Deus funciona na vida de todos os que creem. Olha só esse testemunho. meu nome é Larissa Molina e eu fui uma criança muito reservada. Eu não tinha muitas amizades e por esse fato eu tinha amigos imaginários e eu vivia nos hospitais, eu vivia doente e eu era uma criança muito triste, tinha muitos problemas e eu fui crescendo e isso me acarretou a problemas de complexo de inferioridade. Conforme a minha adolescência, a minha juventude, me gerou muitos problemas familiares, eu era muito rebelde com os meus pais e devido às amizades eu fui influenciada a fazer várias coisas, a beber, a sair, a fazer várias coisas que não me traziam alegria. Os meus pais, eles frequentavam a Igreja Universal e eu ia com eles, mas eu ia por obrigação para simplesmente fazer eles felizes comigo. Mas eu não me entregava, eu ia assistir a reunião, saía da mesma maneira e nada mudava. Eu vivia na hipocrisia porque eu ia na igreja, assistia a reunião, até orava, só que quando eu saía de lá eu fazia tudo o contrário, eu não praticava aquilo que eu aprendia. então eu bebia, eu saía, ficava com vários rapazes, não tinha nenhum tipo de felicidade, eu vivia muito infeliz, eu era vazia, até o ponto em que eu tentei o suicídio, em que eu tentei me matar e esse foi o meu fundo de poço, onde eu não via mais saída, não via mais sentido de viver. No ato, quando eu tentei me matar, eu lembrei da igreja, lembrei da igreja universal, dos meus pais, que eles oravam por mim, lembrei que eu tinha uma solução, que eu tinha alguém, né, e aí foi quando eu lembrei de Deus e eu fui na igreja. E a partir daquele dia, eu me batizei nas águas e aí eu me entreguei para Jesus. Comecei o processo de libertação, fui liberta, depois eu tive o meu encontro com Deus e aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu sabia que existia um Deus, mas eu não conhecia, não tinha Ele dentro de mim. E eu sentia, cada vez mais, cada reunião que eu ia, eu sentia necessidade de ter aquilo em mim, de ser feliz, realmente. Eu continuei buscando e com muito sacrifício em uma das reuniões eu recebi o Espírito Santo. E naquele momento eu senti uma paz, uma alegria muito grande que eu nunca havia sentido com nada. É incomparável a qualquer coisa, não tem nem como explicar, não tenho palavras para dizer o quanto é glorioso, o quanto é maravilhoso receber o Espírito Santo. Eu senti um amor enorme pelas pessoas, uma vontade muito grande de falar de Jesus, de falar que Ele existe, que Ele pode mudar a vida, de qualquer pessoa. Eu não amava nem a mim como eu ia amar o próximo, então eu aprendi a me amar, aprendi a amar as pessoas e a mudança foi concreta. Eu mudei completamente, completamente. Primeiro começou de dentro. Aquele vazio que eu senti, aquele desejo de morrer, acabou. O vazio foi preenchido pela alegria e o desejo de morrer sumiu, simplesmente sumiu. Eu não tenho o desejo de morrer, pelo contrário, eu tenho o desejo de viver, de falar de Jesus para as pessoas, de viver cada dia mais para poder falar simplesmente que Ele é maravilhoso, que Ele existe, que Ele pode mudar a vida das pessoas. Então, hoje, eu sou transformada, eu tenho alegria, eu tenho paz, tudo na minha vida é com direção de Deus, tudo que eu luto, todos os meus sonhos são ligados a Ele, eu não tenho nenhum sonho pessoal, pelo contrário, todos os meus sonhos são ligados a Ele e eu tenho força para vencer os problemas, para lutar e eu tenho alegria, paz e tudo que eu tenho hoje, eu devo ao Espírito Santo. Eu não seria nada, ninguém, eu acho que eu nem estaria viva se eu não tivesse o Espírito Santo. Pois é, é muito glorioso, é muito gratificante ver o resultado da palavra que nós temos ensinado o povo na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós ensinamos a palavra. Aqueles que têm juízo obedecem a mesma palavra e são abençoados naturalmente, porque eles se fazem merecedores. Quando você obedece a palavra de Deus, você se faz merecedor da atenção divina. Não tenho dúvida disso. Mas quando a pessoa se rebela, quando a pessoa é desobediente, quando a pessoa é indisciplinada, rebelde, aí não dá. Mas quando ela obedece, a palavra de Deus faz acontecer na vida dela. Nós vamos ficando por aqui amanhã e eu estarei de volta neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.